E se vivemos, para o Senhor vivemos E se morremos, para o Senhor morremos Seja que vivamos ou que morramos Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor, sim, somos do Senhor E se vivemos, para o Senhor vivemos E se morremos, para o Senhor morremos Seja que vivamos ou que morramos Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Somos do Senhor, sim, somos do Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL